beleza o Leandro perguntou assim pessoal alguns convidados alguns dos convidados já passaram dificuldades em alguma experiência não dá um brau né e poderia contar para nós aí um monte não só uma não um monte vou já falar então estão me ouvindo eu tô escutando perfeito se foi o se foi a bateria do meu fonezinho que tirar eita a minha tá quase também vamos lá ó se a gente já passou por alguma dificuldade já teve uma experiência bem interessante lá em Força do Iguaçu no Paraná morava lá e tá tipo experiência muito interessante me desdobrei senti duas consciências é sempre duas consciências que estão comigo né eu entendo como presenças mais masculinas e me levaram para o umbral de sentir toda a saída e tudo e perdi a consciência e já apareci lá esse foi um dia um dia de muito trabalho na verdade uma noite né de muito trabalho eles me levaram para um local muito sujo com muita lama mas tinha um aspecto que era peculiar eu pisava naquela lama e algumas lamas me parecia alguma gosma e quando eu olhava para gosma ela falava comigo parece uma experiência muito doida né uma coisa muito onírica mas não eu tava consciente dessa experiência boa parte dela e essa gosma na verdade era uma era uma um corpo espiritual que tinha se desintegrado tava na quase como um plasma né de tamanho desequilíbrio mental ele tava quase como um como um sei uma ele tinha perdido toda sua forma e aquela forma tinha aquela aquela coisa desforme tinha consciência então eu pisava e a consciência ela 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 eu senti o que ela sentia e aí eles foram me dizendo que sim aquilo eram espíritos que tinham perdido a sua forma e eles foram me explicando o ambiente né me explicando cada detalhe daquele ambiente e eu eu fiquei tão impactado com aquilo porque eu senti uma dor muito grande vindo daquelas consciências imagine você perder toda sua forma tamanho desequilíbrio que você tá é uma coisa muito pesada então eu comecei a ficar muito angustiado muito triste eles ainda é colocar uma energia em mim eu fui tentando manter a consciência manter a lucidez mas já não queria ficar ali e aí quando eu 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 mudei um pouco a frequência eu me desequilibrei vários espíritos perceberam a minha presença haviam vários espíritos perambulando pessoas muito sujas andando como zumbis assim mesmo né mas não zumbi de tá rasgado de tudo não é isso é a consciência né ali sem sem pensamento só errante andando aquela coisa mesmo bem the walking dead assim quando eu mudei que eu me desesperei pelaquela situação eles me perceberam perceberam e alguns vieram atrás de mim eu sei que eu sei que eu saí correndo porque nem saber de mentor eu me desequilibrei completamente comecei a variar a consciência perder a consciência eu sei que me agarrei numa árvore que acho que foi eu mesmo que plasmei e aí tem uma questão talvez esse ponto talvez eu possa colocar que pode ser sido anírico ou eu mesmo plasmei a árvore lá eu não sei né mas houve essa questão e depois eu eu voltei e voltei interessante que eu voltei anotei essa experiência e eu voltei com uma com uma dor no peito sabe e uma compaixão eu senti compaixão eu senti vontade de abraçar de não sei eu senti uma eu precisava fazer alguma coisa aquela experiência me fez fazer vários trabalhos acho que acho que na semana seguinte eu já comecei a trabalhar no centro espírita fazendo ajudando o sopão de manhã porque eu senti uma dor tão grande ali que eu senti vontade de fazer o bem sabe porque não é possível aquilo tá acontecendo a gente tem que fazer alguma coisa aí foi isso essa foi a experiência que eu me desequilibrei e me assustei e voltei mas foi um perrengue porque eu por um instante eu não conseguia voltar sabe eu queria voltar e não conseguia voltar por isso que eu me desesperei e saí correndo mas eu não consegui voltar por um instante e aí vem aquela desequilíbrio mental que acho que quem sai do corpo conhece bem aí né ou quem já teve algum sonho tentou voltar e não conseguiu acordar alguma coisa assim essa foi a experiência maravilha Alexei Guilherme tem alguma que queira contar aí também olha eu tive um período na minha vida bem antigo eu tava lembrando aqui né a gente vai voltando na minha infância e adolescência sabe passei por um período é complicado acho que são nesses momentos que a gente ainda é mais jovem né que tem aquela abertura né então acontece alguns tipos de experiências complicadas eu lembro eu tinha por volta de uns 17 anos e eu tive uma experiência bem complexa hoje eu sei que é que eu estava fora do corpo né na época não tinha não sabia nada sobre viagem astral sobre experiências fora do corpo e lá eu estava perdido eu fiquei como se estivesse num lugar perdido em loop tentando achar a saída mas o que pegou ali foi a sensação de aperto mesmo assim no coração e desespero desespero de não achar a saída e procura para um lado era moleque né procura para o outro andando andando e na época meus pais meus pais participavam de uma doutrina espiritualista dissidente do espiritismo sabe é veio do Rio de Janeiro chama-se racionalismo cristão é bem próximo ao espiritismo a doutrina é misturado um pouquinho com o esoterismo é interessante e por aquela época nós frequentávamos né e lá tinha tem né um termo que significa Deus a divindade né eles chamam de grande foco que seria a ideia da do grande arquiteto do universo né da divindade tal e eu naquele momento de total desespero de não achar saída né parecia que estava quando você põe um monte de espelho assim você tá sempre ali sabe naquela casa dos espelhos né que fica em loop num momento de maior desespero foi mais ou menos como o André Luiz né que ele pediu ali ajuda né na foi o que eu pensei na época eu pensei grande foco numa um pensamento acordei imediatamente foi uma coisa assim que me tirou do sufoco e eu era tão jovem né não não lia não né foi antes de começar a adentrar essa questão espiritualista frequentava tudo né mas não tinha esse conhecimento de umbral de experiência fora do corpo mas na época eu fiquei matutando foi olha só né como é que é a poder do mantra hoje hoje eu falo mantra né mas seria esse conceito né porque a palavra por associação né por rapor me trouxe ali despertei antes do horário de acordar tal foi ali um uma porta de emergência vamos dizer assim uma saída de emergência porque o apuro ali tava muito muito grande né e nossa nessa época eu dava muito trabalho meu pai né assim não conseguia dormir né tinha um pouquinho de clarividência e graças assim numa família espiritualista espírita né nesse sentido todo tive total apoio nesse aspecto então houve esse essa experiência e outras depois mas digo que de todas as experiências que eu tive colocaria em 5% relacionadas com umbral na esmagadora a maioria são experiências ou aqui no ambiente mesmo até pouco tempo atrás coloquei no grupo né estava aqui no meu apartamento andando e tal ou no plano extra físico que já é outro nível de realidade e realmente umbral é muito pouco já tive alguma coisa de questão assim de entre aspas né auxílio o resgate não importa o termo mas nesse aspecto tive uma muito forte mas assim eu penso que cada um tem alguma alguma busca interna aqui que direciona né a pessoa ter as experiências pelas quais ela de certa forma tem maior interesse interno ou é sei lá sintonia não importa o termo mas é subjetivo né então a cada pessoa acho que é diferente para mim é muito eu acho muito estranho quando eu vejo hoje na internet pessoal falando tudo é umbral saio só no umbral sabe a poxa ainda bem que comigo não é assim é a minoria e experiência de também resgate assim foi uma outra também é muito pouco mas no meu caso é tem essa característica é talvez uma questão de busca pessoal geralmente as experiências minhas são mais mais voltadas com pesquisa com estudo algo nessa e também turismo vou colocar no no ruim que é a sensação de liberdade é muito boa e eu acho que a gente aproveita conforme a gente tem a a necessidade ou a busca ali do momento mas é basicamente isso se der tempo eu conto mais alguma outra que eu que eu lembrei mas é a minoria bom então vamos lá estão me ouvindo direitinho beleza então vamos lá show então é coisa quanto essa questão aí de de umbral né experiências umbral etc eu eu sou partidário aí do do Alexei e eu nunca tive assim aquela aquela vontade de fazer experiência de ter experiências no umbral nunca nunca fui aquele cara que buscou esse tipo de coisa tá embora eu eu veja que existe hoje em dia principalmente uma umbral mania né de algumas pessoas e falam muito 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 umbral e tudo é umbral 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 né mas eu eu vejo que isso vem muito de uma de uma cultura aí do do espiritismo né que tem esse foco bastante aí nessa questão do umbral né e tem aí uns porquês disso mas não cabe agora comentar mas enfim tem muita outra cultura aí do espiritismo isso aí né do sofrimento estão aquela coisa toda né mas eu como a minha base ela não é não foi o espiritismo né hoje em dia sim eu estudei muito espiritismo e gosto estudo ainda o espiritismo mas as minhas bases não foram espíritas tá eu fui conhecer o espiritismo bem depois as minhas bases sempre foram na parte esotérica eu sempre entrei em escolas esotéricas né então nas escolas esotéricas o objetivo ele tá sempre aquela busca de alcançar sempre níveis mais altos mais elevados né de consciência então a gente não tinha essa questão muito de experiências voltadas para regiões mais densas tá então o que que acontece as minhas práticas ela sempre buscavam esse nível cada vez mais elevado de consciência tá mas obviamente que eu tive algumas experiências aí porque é inevitável né é inevitável até porque a gente não tá sempre num nível bom de de vibração né então às vezes a gente cai aí numa numa questões de umbral e como eu como eu vejo muito essa questão de umbral como níveis de vibração eu vejo que às vezes é o umbral não tá tão distante quanto a gente possa imaginar tá muito mais perto da gente do que a gente pensa né uma vez eu traí do meu corpo no meu quarto mesmo eu tinha uma uma cama que ela era um sofá cama eu abria ela ela virava um colchão no chão eu adorava para fazer experiência né naquele colchão ali e um dia eu tava ali naquele colchão e eu senti as vibrações tudo completamente consciente tá sem gap de consciência e eu simplesmente quando senti que tava pronto eu me levantei sentei e quando eu sentei vinha passando um espírito dentro do meu quarto né e ele me olhou uma cara muito estranha se virou para mim deu um impulso e puf me deu um soco no rosto eu não senti nada mas automaticamente eu fui puf 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 pu E era bastante denso, mas realmente um lugar do qual eu não gostaria de voltar de forma alguma. Era quase como um labirinto, sabe? Era tudo muito escuro, quase como um labirinto. Eu diria que era, e isso é algo que eu entendi intuitivamente, que era como um hospital psiquiátrico, porém em escombros. E bem no fundo de uma sala que eu passei, eu olhei para o fundo, ela não tinha luz, estava toda no escuro. Eu vi uma mulher sentada lá no fundo de uma cadeira e ela estava com os cabelos todos para frente. Parecia aquele filme, acho que era Samara, uma coisa assim do filme. Terrível! Uma cena lamentável, de uma vibração baixíssima que me deu aquele terror interno muito grande e eu saí correndo dali e voltei para o corpo. Só que passaram os dias, novamente eu voltei para o mesmo lugar e novamente eu vi essa mesma mulher ali do mesmo jeito. E o interessante é que ela não se mexia, ela estava como que sentada, mas estática, assim como num coma, sabe? Ela não mexia nem os olhos, nada. Ela estava como uma estátua, assim, parada. A situação dela era realmente muito degradante. E eu acho que a intenção ali era que eu ajudasse ela. Só que eu não consegui. Pela segunda vez eu não consegui porque a energia era muito pesada. E eu acabei saindo dali, me sentindo muito mal e voltei para o corpo novamente, me sentindo muito mal. E eu acho que... Não devo ter sido levado novamente porque eu não lembro mais aí. Porque eu acho que eu não aguentei o tranco, tá? E a última experiência que eu tive relacionada a questões de umbral foi há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, eu comecei a entrar num padrão de vibração mais denso por questões pessoais, né? Começou com as questões ali que eu perdi algumas pessoas da minha família, né? E aí eu perdi primeiro o meu irmão num infarte, né? Iluminante. Aí logo após, passou alguns meses, eu perdi a minha mãe, né? E passou mais uns meses o meu cunhado de 36 anos também teve um infarte. Então foram três mortes repentinas, assim, que bateu forte mesmo. Por mais que a gente seja espiritualista e coisa, bateu forte. E aí, às vezes, eu me pegava, refletindo sobre tudo isso, e eu deixei o meu padrão vibratório cair. Tanto é que eu fiquei quatro meses sem publicar nada no meu canal. Eu simplesmente tinha decidido, vou parar com tudo isso de canal e coisa e vou ficar mais na minha, focar mais aqui nas minhas coisas. Pensei comigo, né? Só que aconteceu um fato. Aconteceu um fato, não faz muito tempo atrás. Eu baixei meu padrão, tá? E aí, numa noite, eu estava num sonho aleatório, tá? E durante o sonho, eu tomei consciência. Isso me acontece muitas vezes, tá? De acontecer alguma coisa meio absurda no sonho, e eu, pá, me dou conta. Pô, é um sonho isso aqui. Puf, tomo consciência, e aí passa pra uma viagem astral, e eu tomo consciência do ambiente, e aí começa a ter controle, né? E aí, nesse momento que eu tomei consciência, eu estava no meu quarto, tá? E no canto do meu quarto, eu olhei pra lá, eu senti uma energia muito pesada, e eu olhei pro canto do meu quarto, e tinha um rapaz sentado numa cadeira. Ele estava bem vestido, tá? Muito bem vestido. Ele estava com os braços cruzados, as pernas cruzadas. Ele tinha uma cor, ele era, ele não era negro, ele era, como é que se diz, tipo café com leite, como a gente diz, né? Mais escurinho, assim, sabe? Eu me lembro, me lembro perfeitamente do rosto dele. Tinha os cabelos mais encaracolados, assim, meio redondinhos. E ele não me disse uma única palavra, ele não me disse nada. Ele simplesmente estava parado, me olhando fixamente. E aquele olhar dele fixo em mim, me passou um terror, que é indescritível em palavras. A sensação que eu tive, foi de uma coisa interna, interna de muito medo, como se ele me passasse, como se ele fosse um leão na minha frente, um tigre na minha frente, ou algo do tipo, sabe? É aquela sensação de medo tão interna, tão profunda, tão instintiva, e aquilo me aterrorizou de tal forma que eu retornei pro corpo num baque, tá? E ali, a partir dali, eu me dei conta que eu estava me deixando ser induzido e sintonizado por alguém muito forte, alguém muito forte, e eu encarei como o, provavelmente, aquilo que se chama no espiritismo de mago negro, né? Alguém de uma força energética muito grande, que ele não precisou dizer uma palavra pra mim. E eu vi que ele não era um espírito, um bralino qualquer, porque ele não estava mal vestido, ele não estava... Não! Ele estava muito bem vestido, muito bem apessoado, mas a energia dele era... Nossa! Algo pesadíssimo. E ali, eu parei, refleti e disse assim, não, eu preciso me fortalecer novamente, eu preciso retomar... Desculpa, estou meio ruim da garganta. Eu preciso retomar as minhas... o meu canal, continuar minhas práticas, como continuar indo no centro espírita, e fazer minhas coisas, enfim, né? Ali eu dei a mudança de chave, novamente, e retomei minhas práticas, meditação, etc, etc, tudo de novo, né? Então, a gente vê que... Às vezes, a gente acha, não, eu sou espiritualista, eu estudei um monte, eu conheço um monte de coisa. Às vezes, quanto mais alto a gente sobe, mais maior é a queda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não está isento de ser atacado. E tem gente forte lá fora que quer nos atacar. E aí 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 Obrigado.